Fala galera, beleza? Eu sou o Léo, tô começando mais um vídeo aqui pra vocês Rapaziada, é o seguinte, mano, a gente vai sair aqui pra dar um rolê com o Honda Civic Pra comentar um pouco sobre o carro pra vocês Vocês ficam perguntando, tal, sobre o carro E eu nem tinha pegado pra fazer um vídeo assim Porque o carro não tava com as manutenções Do jeito que eu queria que tivesse, certo rapaziada? Que manutenções, mano? Eu comprei óleo, filtro de óleo, filtro de combustível Filtro do ar da gabine, higienizador do ar Mano, pro carro ficar pelo, rapaziada Pelo do Carneiro Mineiro, tá? Fiz a troca de óleo ontem Eu acabei de fazer um vídeo trocando aí o filtro do ar Também higienizando, vocês vão ver os vídeos aí, certo? E agora sim, mano, a gente vai fazer um teste legal Muita gente falou, Léo, todo mundo coloca aí meu carro novo Por que que você não colocou meu carro novo no título do vídeo? Só colocou como Civic de leilão Por que, rapaziada? Já vou explicar Mas antes, corre no primeiro link da descrição Pra você concorrer a uma moto 8 mil reais na sua conta, certo? Por apenas 15 reais Então você vai lá no primeiro link da descrição Já garanta a sua vaga do sorteio Pra você ficar aí, né? Na espera pra concorrer Uma moto ou 8 mil reais na sua conta Certo, rapaziada? Já tinha me esquecido do cinto, né? Tava pitando aqui Ainda bem que seus carros apitam e avisam Senão vocês iam comentar aí Mas usem cinto, rapaziada Certo? Garanta aí sua vaga Pra você não ficar de fora dessa Você pode ganhar uma moto 8 mil Já deixa o seu like no início do vídeo, mano Fortalece demais o canal Os últimos vídeos que eu tô gravando com o Honda O Honda tá vendido, mano Sim O Honda tá vendido Muita gente tava perguntando E essa belezinha aqui Eu não consegui nem esquentar a vaga lá em casa Mais uma nave vendida, graças a Deus E agora aqui que a gente vai dar O primeiro rolê do canal Praticamente Meu carro novo Já não é mais mil Mas eu vou fazer um vídeo, rapaziada Do meu carro novo Porque eu quero contar tudo o que eu fiz no carro Pra ele ficar no estado, né? Que eu queria Vocês pediram pra mim gravar um vídeo Da compra até a venda Então eu salvei a maioria dos vídeos Indo buscar no leilão Fazendo limpeza de motor Limpeza interna Tudo vou juntar num vídeo só O vídeo vai ficar grande Espero que fique aí Um máximo uns 20 minutos Eu vou colocar um trechinho de cada vídeo Certo, rapaziada? Pra não ficar um vídeo também de meia hora E vocês assistirem aí Sei lá, 3 minutos Vocês sempre pediam Da compra até a venda Então o vídeo buscando no leilão Tudo Em um vídeo só Certo? Mas tem a playlist também Se caso vocês queiram ver o vídeo Mais detalhadamente Da gente fazendo a limpeza Rapaziada O carro tava muito sujo Só vocês vendo os vídeos lá Pra poder entender O que eu quero dizer Certo? Aí tamo aqui na avenida Vou pegar essa paralela aqui Já que a gente tá conversando Não tem como acelerar, mano Aqui é radar de 50 por hora E detalhe Tem carro aqui Que quando colocaram esses radares Tem gente que tem mais de 140 multas Rapaziada Porque a via era 60 por hora Aí os caras veio Fez a faixa do ônibus E colocou a faixa 50 por hora E meteu o radar Então a pessoa todo dia Pra trabalhar Passava 60 por hora Quilômetros por hora Foi aonde Tomava 3 multas Pra ir pro trabalho E 3 multas Pra voltar do trabalho Tenso, né? Mas é isso Estamos aqui A bordo do Honda Civic LXL 2012 Câmbio manual Certo? E... Mano Só coisas boas Pra falar desse carro Nem tudo eu consegui fazer O Léo Mas por que que você Não trocou o símbolo aqui da Honda? Por que você não mandou Trocar a capa do couro? Não deu tempo, mano Tá ligado? Não deu tempo Tá certo? Tamo aí, ó Ar-condicionado ligado Pra poder gravar um vídeo bacana Semáforo vai fechar Legal que eu tenho Pra falar desse carro Pra vocês, rapaziada O Econ Muita gente acha Que não funciona Ah, o Econ Não ajuda em nada Que não sei o que Você apertou aqui, ó A informação lá, ó Econ desligado Bati o celular aqui Eu já ligo o Econ Por que? O Econ faz com que Eu... O que eu percebi O giro do carro aqui Ele sobe mais lento Então você não consegue Forçar muito o carro Com o Econ ligado E com isso O carro acaba Se torna mais econômico Econômico, certo? Porque ele demora Pra subir o giro Não sei o que Explicar pra vocês O sistema Que faz Certo? Porém, eu acho Que ele corta aqui Um pouco a agressividade Do pedal Do acelerador Ele deve deixar O pedal do acelerador Acelerador Com delay Certo? E com isso E com isso Faz com que O giro Ele sobe um pouco Mais lento É da onde Que o carro Fica mais econômico Rapaziada Eu mesmo E detalhe Aqui, ó Ele mostra aí Tá vendo a velocidade Tá no verde, né? Eita Se eu pisar Vai ficar azul Porque no verde Ele tá economizando E aqui do lado Tá mostrando também, ó Se eu piso Ele vai ficar azul E a quilometragem ali Que tava mostrando Olha lá, ó 30 km por litro E tal Ela já cai no automático Então, um algo bacana Desse carro É o Econ E ele mostra ali também, mano Nesse momento Tá azul Porque Eu acho que ele nem Faz medição, né? O carro tá na lenta Tá na lenta Quero ver ele Falar quantos quilômetros Que ele tá fazendo por litro O carro Não tá nem andando, pô Mas, ó lá Tá vendo? Já ficou verdinho Assim que você pisa Ele fica azul Da forma que você vai Acelerando Ele vai gastando mais Demonstrando ali Eu não sou muito bom Não pra dar essas explicações Mas eu espero que vocês Estão entendendo, né? Que o Econ Aqui Não é porque o Econ Tá ligado ou desligado Que ele deixa de mostrar ali Tá, rapaziada? Ele mostra ali mesmo Aqui o sistema do som A gente mexe tudo por ali Ah, Léo Mas esse som não tem tela Ele tem sim, mano Você pode mexer aqui No comando do volante Ou aqui mesmo E ele apresenta ali A rádio O volume Tudo ali É tipo uma tela, né? Ali é a tela do aparelho do sol O legal desse carro Que a direção é elétrica, né? O Honda Civic A partir de 2011 A direção já é elétrica O sol vai ficar de frente Não vai ficar legal Agora pra gente ver o carro, né? Você vai ter que me aturar aqui Agora um bom pedaço Agora pra falar do carro, rapaziada Só coisas boas É um carro completo Tem tudo, mano Tudo Infelizmente, assim Nesse carro Eu acho que a Honda Poderia ter colocado o teto Claro que tem no EXS Mas eu acho que eles Poderiam ter dado opção Em mais carros também, né? Seria bacana Até porque você vê EXS com roda 16 Ele poderia vir com roda 17 E esse aqui com 16 e teto Sabe? Mas enfim A gente tem que comprar O EXS E o EXR, né? Por ter teto Ou então pegar a versão sem teto Que no caso É essa daqui E não tem o que falar O carro tem que sentar no retrovisor Ar, direção, vidro, trava Você aperta o controle Ele abaixa os quatro vidros Você aperta, ele sobe Trava as quatro portas É... Abre o porta-mala na chave Mano, tem tudo, tudo, tudo Que uma pessoa Além da necessidade Que um carro teria que ter Certo? Muito gostoso O carro é silencioso É... Confortável, rapaziada Anda bem Esse aqui Em específico Por ser 2012 Ele é 1.8 Tá? Só que ele é 1.8 mecânico, né? Não é automático Então por ser um motor 1.8 Ele anda bem Tá? O 2.0 Claro que vai andar mais Aí tudo que anda mais Gasta mais também Manutenção é barata Eu comprei óleo Filtro de óleo E o filtro de combustível Foi R$143 Detalhe Foi o Motul Não foi qualquer marca Não tô falando que qualquer marca é ruim Eu tô falando da Motul Porque é uma grande empresa Certo? É... Agora mesmo troquei ali O filtro de ar da gabine R$17 Se vocês olharem aí Vocês vão ver A porquice que tava O outro filtro que tava ali O filtro de combustível Fazia mais de uns dois anos Rapaziada Que não era trocado Mas aí eu aqui né mano Claro Já faço a manutenção Já troquei tudo Tudo, tudo, tudo Já fizemos a higienização do ar Só tenho coisas boas pra falar O carro é banco de couro É uma cor bonita Tá? Então Como uma opinião aí Vou colocar até o título do vídeo É... Honda Civic Opinião do dono Só tenho coisas boas Pra falar desse carro O único contexto que eu falo Em específico do meu É porque esse não tem teto Se eu quisesse pegar um com teto Eu tinha que desembolsar mais Tá? Isso falando por ser dono Não específico desse carro Tá? Mas claro que tem Honda Civic Que tem teto solar Tá rapaziada? Aqui não vai ter teto nesses carros É o Corolla É o Corolla 2012 Eu nunca vi Eu acho que nem tem Certo? É porque lá não tem chifrudo né? Então não precisa Tô brincando hein rapaziada Pelo amor de Deus Eu fiz a sua brincadeira Aí no aleatório Certo? Mas topzera demais Se você tá procurando Um veículo desse Apesar rapaziada De ter subido bastante Os preços desse carro É... Ainda compensa Porque Hoje eu tô vendo na rua Honda Civic Mano Meu primo pagou num desse aqui Pequena monta Na rua Tá? Ele não tem restrição No documento Porém esse veículo Teve passagem por leilão Ele pagou 38 mil Rapaziada Na rua Hoje Um Honda Civic 2011 Quem tem um filé Que é 48 mil Que a gente entrou no RX e viu Tá ligado rapaziada? Então mano 48 mil no Honda Civic 2011 é doído É mais fácil você pular no 2012 Com 50 mil Você anda num desse tranquilo mano Tá ligado? É mais bonito Tá? O painel é Outro painel O painel do Civic Já é bonito Do G8 Que é o 2011 Esse aqui mano É bem mais bonito Não tem nem comparação Há quem dizer né Que não é tão bonito Quanto o do G8 Mas eu acho muito foda mano Esse volante eu acho muito bonito Nesse aqui em específico Faltou a multimídia né Mas ele é um LXL Tem câmera de ré É tudo Porém mano Uma multimídiazinha aqui Ia salvar o rolê Mas é top rapaziada O carro é top Ele tem Entrada USB Tem auxiliar Tomada 12 volts Tudo Certo? Tudo 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 Agora voltando no assunto né Eu acho esse carro Mais carro Do que o G8 Tá? Ele é muito mais carro Que o G8 Mais bonito Ele é mais robusto Claro A versão A maior Uma versão acima Sempre vai ser Mais bonita Do que a inferior Nem todos os carros Mas nesse aqui A Honda caprichou E claro Que no G10 Também Sem comentários Rapaziada Não tô falando aqui Só porque eu tenho esse Eu tenho que falar Que esse é melhor Que eu acho Tá? Minha opinião Não tem que ser igual a sua A minha opinião Às vezes pode não caber No seu bolso Tá ligado? Bonito O Honda Civic G8 G9 é bonito G10 mais ainda Eu teria Tranquilo um G8 Também Mas um 2011 Eu não compraria Por conta de aproximar Muito do preço Do um 2012 Rapaziada Certo? Cara Por causa de mixaria É muito tipo O carro é mais Apresentável É mais bonito Então por causa de mixaria Eu já pularia Um ano mais novo Que nem esse aqui É 2012 Modelo 2012 Ele nem é 2013 A tabela desse carro aqui É 51.160 Alguma coisa assim A tabela VIP Só que eu tenho um amigo meu Que tem um 2012 manual Igual o meu Só que a cor dele é preta Ele que é 59 Quem tem Honda Civic hoje Filé Que é tudo acima do preço Certo, rapaziada? Então Claro que você vai Se você garimpar Você acha aí No OLX Com preço legal também Porém Vai ser mais caro Com 2011 Mas é mais caro Como eu disse A minha opinião Às vezes não cabe no seu bolso Eu também, rapaziada Eu sou trabalhador Não tô falando que Eu sou rico Por isso que eu tô falando isso Não Ah, o Léo falou Mas eu não tenho condições Entendeu? É isso que eu tô querendo dizer O carro às vezes é 2 mil a mais Ah, vou esperar mais um pouco Vou pegar Aquele carro que é mais Mais pá Certo, rapaziada? Então A minha opinião Sobre o carro é essa O carro é top Tem tudo Eu acho mais bonito Em questão também De pegar um e outro Por causa do ano Eu pularia já no 2012 Certo? Já deixa o seu like no vídeo Já deixa um comentário Eu quero saber a opinião De vocês também Certo? Se inscreve no canal Primeiro link na descrição É o sorteio da moto 8 mil na conta de vocês Não perde tempo Corre lá E já garanta a sua vaga Certo, rapaziada? Pra vocês não ficarem de fora dessa Depois não vai Porra, eu ia escolher esse número E o cara foi ganhador Mano, boa sorte Pra geral Tamo junto De verdade E é isso, rapaziada Mano Muito obrigado por ter vocês Até aqui assistindo E tamo junto Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau